Bom, nós estamos aqui na agência da Crede Copa em Patrocínio. O Ciclope Crede Copa tem nova gerente aqui na cidade de Patrocínio. Trata-se de Najeli Pessoa Cortes. Najeli, conta pra gente, né, dessa sua experiência. Você que já é uma funcionária da casa há alguns anos, já foi subgerente, e agora nessa importante função. Isso mesmo, Sanarelli. Topamos, né, aceitamos esse desafio e nos colocamos à disposição de todos os nossos associados, juntamente com a comunidade de patrocínio em geral, pra nós continuarmos o nosso trabalho aqui na agência. Bom, Najeli, a agência de patrocínio é uma das várias agências da Crede Copa. Uma cooperativa que nasceu em Patrocínio, mas se espalhou por Minas Gerais e outras cidades. E conte a respeito do sistema Ciclope Crede Copa. Isso, nós tivemos um crescimento abrangente nos últimos anos, né, e conseguimos abrir vários PAs na região, Guerlândia, Uberaba, Carmo do Paranaíba, São Gotardo, Ibiá, Patos de Minas, totalizando aí 12 PAs. E uma importante campanha está acontecendo, que é a campanha show de prêmios do Ciclope Crede Copa. Isso mesmo, estamos finalizando a campanha show de prêmios, né, Trintou, nós comemoramos os 30 anos de cooperativa. E agora vamos para o último sorteio do ano, que é a Toro, né, e ainda dá tempo, você associado que ainda não tem o seu cupom, vem até a agência, se informa que nós estamos aqui para atender da melhor forma e inseri-lo no último sorteio. Bom, e a Crede Copa é importante te ressaltar, Najeli, tem várias linhas de crédito, cartão de crédito, e fala um pouquinho sobre os produtos da Crede Copa. Sim, nossos produtos são competitivos, né, com certeza com taxas atraentes e para atender todo o público, tanto a PJ, a APF e o público rural também. Najeli, muito obrigado pelas informações, sucesso, né, nessa nova função. Você que já tinha experiência, já resolvia muitas coisas aqui na cooperativa, agora, né, como gerente geral. Isso, eu estou há 18 anos na cooperativa, iniciei como estagiária e vem crescendo, né, nesse passar de tempo. E o Conselho de Administração, né, juntamente com o antigo companheiro, nos ofertou, nos ofereceu essa oportunidade e nós aceitamos esse desafio. Muito bem, parabéns então, Najeli, sucesso. E se você quiser ser um cooperado da Crede Copa, né, basta procurar a agência que funciona aqui na Najeli, no antigo prédio da cooperativa Agropecuária de Patrocínio, abaixo do supermercado, né? Isso, ao lado do Posto Copas.